Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Se você teve a sua juventude ali por volta dos anos 2000, tem um filme que provavelmente você já viu mais de uma vez, que é American Pie. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que ele não vai ter mais problema de ir ao banheiro aqui na escola. Coloquei um pouco no mocatinho dele. Naquela época não tinha muito filme assim não, né? Então esse foi uma verdadeira revolução. Era aquele tipo de filme que você alugava, mas meio assim, ah, eu quero pôr essa aqui também, entendeu? Porque você não podia mostrar pra eles assim, ele, ah, que que é esse negócio aqui? Você ia tá em maus lençóis. Mas isso ainda era melhor do que você ficar até duas horas da manhã acordada pra assistir isso na Band. E hoje eu tô aqui pra te convidar a conferir algumas curiosidades sobre esse filme que marcou uma geração no Nerd Show. Em American Pie, a gente acompanha a trajetória de quatro amigos virgens que estão prestes a se formar. Eles fazem meio que um pacto entre eles e prometem perder a virgindade antes do baile de formatura. O problema é que ele só tem 24 horas pra cumprir esse pacto antes do baile começar. E todo fã com certeza vai lembrar daquela cena que deu nome pro filme American Pie, né? E é claro que eu tô falando daquela cena com a torta. Essa com certeza é uma daquelas cenas difíceis de esquecer, né? Durante uma entrevista, o ator Jason Biggs, ou Jim, que fez o par romântico com a torta, comentou um pouco sobre essa cena. De acordo com ele, ele não ficou com vergonha de fazer essa cena não, que era, teoricamente, alguma coisa normal, principalmente pra filmes de comédia. Já a torta foi comprada às pressas mesmo por um dos membros da equipe em uma loja perto do estúdio de gravação. Não é como se tivesse rolado aquela química especial entre os dois, tipo, você vem sempre aqui, torta? Ah, sim, eu sou de maçã. Nossa, meu sabor favorito, né? Foi meio que uma coisa meio profissional. E o nome American Pie veio justamente por causa dessa cena. E mesmo que a torta não tenha voltado pra gravar os outros filmes da franquia, o nome foi tão bom que continuou. Mas você sabia que antes desse título, o filme ia ter um nome bem mais esquisito? Teoricamente, o filme ia se chamar Comédia adolescente sem título sobre sexo que pode ser produzida por menos de 10 milhões e que muitos leitores provavelmente odiarão, mas eu acho que você vai adorar. Ufa, esse foi o título completo, tá? Só pra você não perder o rumo aqui. É muito esquisito, né? Mas... Olha só, jogando contra o patrimônio, né? Só porque eu não sei escrever título, vocês ficam me zoando aí. Mas eu não tô te zoando não. Esse era o mesmo título que eles queriam pro filme. Foi só depois, quando as primeiras sessões de teste estavam acontecendo, que eles resolveram mudar. Porque o pessoal olhou assim, gente, não cabe no letreiro do cinema. Como é que nós vamos colocar isso aqui? Aí eles foram e realmente caíram em si. Mas falando sério, é porque as pessoas que estavam assistindo as sessões gostaram do filme até, né? Mas nenhuma delas gostou muito desse título. E vamos combinar que American Pie é um nome bem melhor que esse outro testamento aí, a décima primeira placa de Moisés. Hoje em dia a gente vê que o filme foi um grande sucesso, né? Mas a verdade é que ninguém apostava nele antes de ser lançado. O roteirista Adam Harris, aí você interpreta o nome do jeito que você quiser, escreveu o roteiro do filme sem problemas em apenas um mês e meio. Mas o difícil mesmo foi achar um diretor pro filme. Parecia que ninguém queria dirigir esse filme. Era tipo aquele Fiat Uno, sem direção, sem ar, sabe? Que você vai fazer autoescola? Pois é. De acordo com o produtor do filme, American Pie foi recusado por cerca de 70 diretores antes de finalmente os irmãos Chris e Paul West aceitarem o trabalho. E não era só os diretores que não colocavam fé no filme, não. Até mesmo o estúdio achava que ia ser o maior fiasco. Pra você ter uma ideia, a Universal chegou a vender os direitos estrangeiros do filme pra ter aquela garantia caso o negócio fosse um fiasco. Eles fizeram isso porque tudo dava a entender que o filme não ia dar certo. Assim, mas tudo mesmo. Por exemplo, o roteiro foi escrito em só seis semanas, né? Foi um custo pra encontrar o diretor. E os atores eram todos desconhecidos, não tinha um ali que era muito famoso no elenco. Mas aí o filme foi lançado. E o que ninguém esperava que acontecesse, aconteceu. A American Pie foi um sucesso total. E só pra você entender o que a gente quer dizer com sucesso total, o estúdio gastou 11 milhões de dólares pra gravar o primeiro filme. E adivinha só qual que foi a bilheteria? Só o primeiro filme rendeu mais de 230 milhões de dólares. E olha que isso só até onde a gente sabe, né? Porque rola uns boatos por aí que a bilheteria era pra ser bem maior. Isso porque quando o filme estreou, o Tarzan tava na terceira semana nos cinemas. E estranhamente ela teve um aumento no número de ingressos vendidos. Engraçado, né? Do nada o American Pie alavancou o Tarzan. Então eu fico pensando aqui, será que o Tarzan fez sucesso mesmo na terceira semana? Ou na verdade era um monte de adolescente que comprava ingresso pra ele e acabava entrando na sala do lado onde a classificação era um pouquinho maior, né? Fica aí o questionamento. São só boatos, não dá pra gente confirmar isso, mas que é estranho, é estranho. E uma coisa que eu quero perguntar pra você, você lembra qual dos dois você chegou a ver no cinema? O Tarzan ou o American Pie? Eu lembro que eu vi o Tarzan, né? Foi um negócio muito legal, aquela cena dos... Esse não é o Tarzan, não, né? Desculpa, eu tô só pensando em alta aqui. Mas depois que o filme foi um sucesso, aí o estúdio já correu pra fazer um monte de continuações, né? Ao todo, foram oito filmes dessa franquia. Mas só quatro deles foram pros cinemas e os outros quatro foram lançados diretamente pro DVD. Juntando todos os filmes, a Universal gastou cerca de 145 milhões de dólares pra produzir eles e recebeu um total de 990 milhões de dólares. Agora, se tem uma coisa que também não precisa comprar nenhum ingresso, né? É você deixar o like aqui nesse vídeo e começar a seguir o canal, né? Vem comigo, vem ser mais um pãozinho de queijo nessa fornada. Vamos ajudar o canal a crescer e dominar o mundo, tá? Conto com você. O filme também tem um montão de personagens que a gente simplesmente não esquece, né? Tipo o Stifler. A gente veio pra festa. Que festa? Não tem festa nenhuma? O personagem ficou tão famoso que mesmo trocando os atores, todos os filmes da franquia têm o Stifler no meio. Uma das cenas inesquecíveis do personagem no primeiro filme é quando ele acaba tomando uma cerveja meio que, assim, batizada. Você lembra dessa? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Então já nota aí que cerveja e ovo não é uma boa combinação, tá? Esse tanto de drink agora que eles estão fazendo. E olha só isso aqui, ó. Pro papel de Stifler, o ator Sean William Scott recebeu só 8 mil dólares no primeiro filme. Daí, 13 anos depois, o retorno triunfal, né? Quando todo o elenco foi chamado de volta pro filme American Pie, o reencontro, ele recebeu um cachê de 5 milhões de dólares. Se você pensar assim, pôr na ponta do lápis é um aumento bem legal, né? E ele gostou muito de interpretar o Stifler. Mas em uma entrevista, ele disse que tentou convencer a mãe dele a não assistir o filme. Porque tinham as cenas lá que talvez ela não gostasse muito, né? Assim, ia ser meio tenso. Mas acontece que a mãe dele não só assistiu o filme nos cinemas, como simplesmente gostou muito dele. Ela adorava puxar conversa com o pessoal na roupa e perguntando se eles já tinham assistido o filme e falando que ela era a mãe do Stifler, né? Aí sim, né? Esse é um título que eu não sei se todo mundo quer carregar, mas é meio complicado pensar nisso. Ah, e por falar em mãe do Stifler, outra cena super famosa do filme é quando a mãe do Stifler aparece e começa a conversar, né? Com o Finch. Está perdido? Mãe do Stifler, é... Não, não estou perdido. Eu... Eu só estava dando uma volta. Essa cena ficou tão famosa, mas tão famosa, que a American Pie literalmente criou o termo MILF, né? E se você não sabe o que é, cuidado para não sair digitando ele aí no Google, pelo menos perto de alguém, senão você vai passar vergonha. Antes do filme, MILF era a sigla para um grupo terrorista filipino. E esse grupo até existe hoje em dia, mas ninguém mais sabe sobre eles. Hoje o termo MILF acabou virando uma categoria específica para se referir a mulheres mais velhas naqueles sites mais secretos, né? Ou seja, o ex-vidros. Aquele site que vende vidraça, blindex, box, esse tanto de coisa. E outra cena bem famosa do filme foi quando o Jim, o protagonista, quase ficou com a Nádia. O problema é que ele ficou animado demais com a situação, não sei se você lembra. Nessa cena, o Jim acaba deixando a webcam do quarto ligada para transmitir um vídeo da Nádia para todos os amigos dele. O problema é que ele acabou se embolando lá todo na hora de fazer a live e a gravação ao invés de ir só para os amigos dele acaba sendo feita para o mundo todo pela internet. E tem até mesmo uma cena que mostra que o pessoal da banda Blink-182 também recebe o link dessa live e mostra eles lá todos felizzões assistindo o Jim com a Nádia. E até eles verem que tudo deu errado lá para o Jim, o negócio realmente não foi para frente. De novo? De novo não. Será possível? E em todos os filmes dessa franquia, o elenco vai sempre variando, com novos personagens sendo apresentados, principalmente nos filmes que só foram lançados em DVD. Mas tem um ator que participou de todos os oito filmes, o Eugene Levy, o pai do Jim. Ele foi o único que fez pelo menos uma participaçãozinha em todos os American Pie. E ele chegou até mesmo a se dar bem em American Pie, a reunião, você deve lembrar bem. E você sabia que o motivo do personagem ser tão bom é só por causa do ator mesmo? Quando ele pegou o roteiro para ler, ele não tinha gostado nem um pouquinho do personagem e chegou até a brigar mesmo com os roteiristas por causa disso. Ele disse que o personagem era sinistro demais e que se ele não tivesse liberdade para improvisar em todas as cenas, ele não ia continuar na equipe. No final, graças a Deus, eles se acertaram lá e deram a liberdade para ele improvisar. E a maioria das piadinhas de tiozão que ele manda lá é de improviso, é da cabeça dele mesmo. Bem, nós vamos dizer para sua mãe que comemos a torta inteira. E depois de American Pie, teve uma porrada de filme que vieram tentar misturar o humor adolescente com cenas de tchaka-tchaka-namo-tchaka, mas nenhum deles foi tão bom quanto e nem as continuações foram melhores que os primeiros filmes. Depois de quase 10 anos do último American Pie, será que hoje em dia um novo filme da franquia ainda ia fazer sucesso? É uma coisa que eu te pergunto, põe aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E lembra daquele like, daquela inscrição, tá? Me ajuda aí. E ó, tem um monte de vídeo para você ver aqui e tem nerd show sempre que você quiser, tá? É que nem um desejo realizado por um gênio. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!